O que é que o Chega tem a aprender com o Vox? É não acreditar que a suposta moderação lhe vai dar mais votos. O ciclo político na Europa mudou. O ciclo político na Europa mudou. A Le Pen está a conseguir tantos votos porque já tem um partido mais à direita dela. E, portanto, entre aspas, ela já é o centro-direita. O Abascal viu mal a jogada. Tentou moderar-se no sentido em que se for para o centro-direita vou conseguir captar quem está no centro-direita? Não. O objetivo tem que ser mostrar ao centro-direita porque é que a direita é a opção viável. Porque senão nada vai mudar. Se eu me tornar como ao centro-direita, como é que vou mudar as coisas se o centro-direita fez as mesmas coisas nos últimos 50 anos? É essa a questão. Eu ainda não vi a entrevista do André Ventura mas parece-me que o plano tem que ser esse. E aproveitar a indecisão do PSD. Porque a pior coisa que o PSD pode fazer é não ter uma decisão tomada relativamente ao Chega. Dizer, neste momento, é a pior vertente. Ou seja, se o PSD disser o Chega não vai estar no meu governo o PSD ganha com isso e se o PSD disser o Chega vai estar no meu governo o PSD ganha com isso. Onde o PSD perde? É na indecisão. Todos não gostam de indecisão. Verdade. E tens exemplos disso. Eu até estava aqui a ver. Tens a FD na Alemanha. Tens a... 22%. O partido também na Finlândia e na Suécia. O Fins. Isso. O Holanda também. Eles não se... Exatamente. O que é que aconteceu agora? Tive uma devoção aqui do Marco Vila. Tive uma devoção. Nós temos esses partidos que não se moderaram que são sólidos concordando ou discordando com eles se são sólidos relativamente àquilo que eu acredito. E nós vimos que eles não precisam de se moderar para ganhar eleitorado e para conseguir resultados eleitorais extremamente positivos. Acho que a FD teve... Em segundo, não foi? Quem na Finlândia? Na Alemanha, a FD. Na Alemanha, a FD ficou em terceiro, se não estão em erro. Agora é que tiveram um crescimento nas sondagens muito grande e já estão em segundo quase em primeiro com 22%. Imagina. 22%. A CDU, que é o partido mais votado, centro-direita da Merkel, da ex-Merkel, agora não. Mas está com 25% e o AFD está com 22% por volta disso. Imagina. Na Alemanha. Na Alemanha. Vamos falar na Alemanha. Onde é que censura esse tipo de partidos? Exatamente. E mesmo na Finlândia, o Chega da Finlândia, chamemos-lhe assim, que é o Fins, ficou em terceiro lugar mas quase em primeiro porque o mais votado ficou com 21%, em segundo ficaram com 22%, o centro-direita e em terceiro ficou o Fins com 19%. Tudo ali. Os três partidos com 20%. Estás a ver? É o shift para o multipartidarismo. E pela Europa tudo tu vês isto. Vês o Fins na Finlândia, vês o Chega austríaco que está em primeiro lugar na Áustria, a AFD na Alemanha, o Salvini e a Melónia com maioria em Itália, embora não seja grande fã da Melónia como vocês sabem, a Le Pen e o Zamurro que agregadamente nas sondagens já conseguem maioria. Portanto, há um shift ideológico e isso vai acontecer em Portugal e em Espanha. O clichê, Portugal e Espanha neste caso, foi o conformismo ibérico que nós temos aqui de não mudar nas coisas e ainda... Demora mais aqui. Demora mais. Aprendi uma coisa em Portugal que é, acontece na Europa, espera uns anos, vai demorar, vai demorar, vai demorar, com calma, com calma. o bicho pegando lá na França, extrema direita, Finlândia direita, aqui calma, o António Costa ainda vai... Chega com o Leg, chega com o Leg, está com o Leg, está com o Leg. Aqui na Península do Ibérico, em Portugal e Espanha, nós também temos uma maior dependência estatal, asabes. Obrigado.